Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Cristiane e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre um gênero talvez não tão conhecido por vocês, que é o editorial. Então, nós vamos identificar as características desse gênero editorial, reconhecer o objetivo desse tipo de texto, então para que ele serve, por quem ele é escrito e diferenciá-lo da carta do leitor. Para diferenciar um pouquinho a metodologia, eu venho sempre falando sobre primeiro o que é, para depois a gente ler. Então, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos antecipar um pouquinho aqui o nosso dezembro, para vocês ficarem com gostinho de Natal, e vamos ler um editorial sobre o Natal. Neste mês de Natal, celebramos o nascimento do menino Jesus. Nada melhor que reunir a família e curtir esse momento tão especial de encontro, amor, compreensão e tolerância. Por conta disso, a revista feminina, neste mês, apresenta um artigo sobre a origem e história do Natal, além de oferecer dicas de presentes natalinos para toda a família. Ademais, você não deve perder as novidades sobre a moda neste verão e ainda ficar alerta no artigo sobre os melhores conselhos para economizar. Para além disso, apresentamos diversas dicas de viagem para esse final de ano em todas as regiões do Brasil e muitas receitas natalinas práticas, rápidas e fáceis de preparar. Aproveite o final do ano para se divertir com toda a família e amigos e não se esqueça que o espírito de Natal deverá ser aproveitado para nos tornar pessoas cada vez melhores. Encha seu coração de tudo o que há de melhor, amor, alegria, compreensão, harmonia e tolerância. Desejamos-lhes boa leitura e um feliz Natal. Equipe Revista Feminina. Vocês conseguiram perceber o tom de conversa diferente do texto da aula anterior? Lembram do artigo de opinião, que nós lemos aquele artigo do Arnaldo Jabor, né? Falando sobre a tragédia de Santa Maria? Então vejam, esse texto, ele é destinado para quem? E ele é escrito por quem? Algumas aulas atrás, nós lemos, desculpe, nós tivemos aula sobre a carta do leitor. Lembram? Então, as pessoas que eram leitoras de determinado jornal, de determinada revista, escreviam para este jornal ou para esta revista e colocavam lá a sua opinião, né? Sugerindo coisas, dizendo o que gostaram ou o que não gostaram. No editorial, não vai acontecer isso, porque quem está escrevendo, olha aqui, a equipe da revista, nesse caso o nome é Revista Feminina, ok? Então a gente percebe que é um tipo de texto escrito pelo pessoal da própria revista para os leitores. O que ele nos indica? Ele vai falando sobre o que as pessoas vão encontrar naquela revista, ele vai dando dicas para a gente, né? Se você quer encontrar receita culinária natalina, então você vai em determinada página, certo? Ele vai orientando o leitor para aquilo que ele quer ou para aquilo que ele não quer ler. De repente, então ele passa batido, né? Então, olha lá. Qual o público-alvo do editorial Lido? Não de todos os editoriais, deste editorial. Vocês acham que o público-alvo é o público masculino que cada vez mais está engajado nas decorações natalinas e por isso, então, eles, os homens, teriam curiosidade em ver aí, né? Em ler esta revista. É para o público feminino, pois a revista já traz em seu nome a quem se destina, a revista feminina. Para todas as pessoas que gostem de leitura, então independente ali do gênero, né? Se é masculino, feminino, criança, enfim. Ou para o público infantil, pois é ele que acredita em natal. O que vocês acham que o pessoal dessa revista, ela fez a revista pensando em quem? É meio óbvio, né? Segundo a série, claro que é para o público feminino. Não que, de repente, realmente, se tem uma receita gostosa lá e o seu marido, né? O marido da sua mãe, da sua tia, da sua avó, enfim, gosta de receita, ele vai poder ver também, tá? Não é proibido, ok? Mas é para o público feminino. Por que isso é importante, embora seja até uma pergunta bobinha, né? Porque sempre que você vai escrever um texto, você tem que escrever pensando em alguém, né? Pensando não na professora que vai te dar nota, porque se ela pede para que você escreva um artigo, por exemplo, você não vai pensar na professora, você vai pensar, puxa, quem leria esse meu texto? Se eu for fazer um gibi, quem vai ler esse gibi, ok? Agora vocês vão pensar um pouquinho. Você acabou de ler um editorial. Com base em sua leitura e compreensão, o que é o editorial? Se fosse na sala de aula agora e o professor estivesse perguntando para você, fulano, o que é o editorial com base nesse que nós lemos? O que vocês responderiam? Vocês vão escrever no caderno de vocês, que eu espero que já esteja aí com vocês. Eu quero uma resposta clara e completa, ok? E nós já vamos ver a minha sugestão de resposta. E nós vamos ver a minha sugestão. E nós vamos ver a minha sugestão. E nós vamos ver. 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 O objetivo do editorial. Desculpe. O objetivo do editorial. Vocês viram que o objetivo não é a mesma coisa que lá o objetivo da carta do leitor. Que era mostrar ali as indignações, frustrações. ou então dar os spoilerzinhos sobre as coisas lidas, não é verdade? O objetivo do editorial é expressar a opinião da equipe de edição por meio do editorialista. Quem é o editorialista? É o pessoal que está por trás das redações do jornal. Então, o redator, o jornalista mesmo, certo? O pessoal do meio de comunicação, seja da revista, seja do jornal, seja da rádio. Tendo em vista o objetivo do gênero, há nos editoriais a assinatura de seu autor? Então, quem faz o editorial, ele assina? Sim ou não? Sim, já que qualquer texto veiculado deve ser assinado? Sim, porque todo texto que eu vou colocar para publicar, eu tenho que assinar? Sim, pois traz uma opinião e esta deve estar devidamente identificada? Então, sempre que tem opinião, tem que estar identificada? Não, pois como a opinião inserida é de uma equipe, não há nomes dos envolvidos? Ou sim, pois é um texto persuasivo? O que vocês acham com base lá no que nós lemos do editorial sobre o Natal, da revista Feminina? Fácil, né? Essa é mais fácil. Agora, vocês precisam tomar bastante cuidado com relação a se você vai optar entre, vamos supor, o A ou sim, né? Por quê? Por qual dos dois motivos? Entre o não, por qual motivo, né? Então, olha lá, não, pois como a opinião inserida é de uma equipe, não há nome dos envolvidos, mas tem uma assinatura. Essa assinatura não é especificamente de uma pessoa, mas está escrito ali, equipe tal, certo? Agora, vocês vão fazer uma pesquisa rápida aí no celular, no computador de vocês, sobre quais outros nomes um editorial pode receber. Ele pode ser chamado editorial, mas ele também pode ser chamado de outras coisas. Pesquisem aí rapidinho e a gente já volta para ver o que vocês encontraram e para ver se vocês encontraram aquilo que eu vou sugerir também. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 essa também, né? Então, o editorial, ele também pode ser chamado de, opa, carta ao leitor, não confundam com carta do leitor, pessoal, então, que é destinado ao leitor e não é escrito pelo leitor, né? Então, há essa diferença, ou carta do editor. Então, tanto faz, editorial, carta ao leitor ou carta do editor, certo? Qual o valor semântico? Lembrem que valor semântico é o sentido das preposições nas expressões abaixo, carta do leitor e carta ao leitor. Eu precisei colocar a expressão toda, porque se eu pedisse para vocês qual é o valor semântico de do ideal, vejam que não tem, né? Uma preposição, assim como uma conjunção, assim como qualquer outra palavra dessas que são elementos de ligação, elas vão ter sentido dentro de uma expressão, dentro de uma frase, ok? Então, pensem aí, qual o valor semântico de carta do leitor e de carta ao leitor? Eu já dei essa resposta, mas eu quero que vocês escrevam isso, certo? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, pessoal, se vocês leram, vocês perceberam que esses elementos de coesão entre parágrafos é visual, você não tem que pensar muito, né? Então, o que a gente localiza? No primeiro seria o neste mês de Natal, depois, por conta disso, por conta do quê? Veja que ele está se referindo a algo que ele disse no parágrafo anterior, foi começar um novo parágrafo, ele deu uma retomada breve, né? Depois, ademais, para quem não sabe, ademais é a mesma coisa que além disso, e ainda por cima, além disso, e para além disso, ó, que é sinônimo do ademais. Então, veja aqui, o terceiro e quarto elementos, eles servem para que não se repitam também, certo? Então, quem não tinha achado algum desses, agora completa aí a sua listinha. Qual a função dos dois pontos no trecho? Encha seu coração de tudo o que há de melhor, amor, alegria, compreensão, harmonia e tolerância. Esses dois pontos aqui, eles servem para quê? Eles antecedem a fala de alguém, então, aqui é uma fala, eles correspondem a uma breve pausa, então, a pessoa que está falando isso, dá uma pausa pequena aqui nos dois pontos para poder continuar, ele anuncia uma citação, ou seja, depois dos dois pontos vem a fala de alguém, ou ele anuncia uma enumeração, não confundam enumeração com números, não tem a ver. Enumerar é eu colocar algo, uma coisa atrás da outra. O que vocês colocam como objetivo aí daqueles dois pontos? Então, acertou quem disse, quem marcou que anuncia uma enumeração. Os pronomes nesse e neste são iguais semanticamente? Se alguém chegar para vocês e falar assim, nesse final de semana tem aniversário. O que você entende? Que é no próximo final de semana ou no que passou? Provavelmente você vai dizer, ah, no próximo, porque você falou tem aniversário, né? Mas se você pensar no nesse e no neste, tanto faz? Vocês usam assim, neste e nesse, de qualquer jeito? Nesse mês de Natal, celebramos o nascimento do menino Jesus. Será que o pessoal da edição, quando estava escrevendo, escreveu em dezembro? Ou era novembro e eles estavam antecipando ali o mês, né? Por conta, depois, mais tarde, eles escrevem. Por conta disso, a revista feminina, neste mês, apresenta um artigo sobre a origem e história do Natal. Vejam que dentro do próprio editorial, há neste, desculpem, nesse, e há neste. Não é verdade? Então, o que vocês acham sobre isso? Quase que eu dei a resposta para vocês. Vocês vão escrever o que vocês acham, se vocês quiserem fazer uma pesquisa rápida, assim como vocês já fizeram. Podem pesquisar, mas vocês vão escrever quando você usa nesse e quando usa neste. Não é para vocês usarem de qualquer jeito, certo? Assim como o esse e o este também, a gente não usa de qualquer jeito. Não é tanto faz um quanto o outro. Beleza? Pesquisem aí e a gente já vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Pesquisem aí e a gente vai ver a resposta. Vamos a ver a resposta. Então, o neste eu vou usar ou quando eu vou usar ou quando eu estou me referindo ao tempo presente ou futuro muito próximo, tipo assim, daqui a pouco. E o nesse eu vou usar o tempo. E a mesma coisa. acontece acontece para o tempo. Então, se eu vou usar o tempo. Então, se eu vou usar o tempo. Então, não errem mais. Então, não errem mais. Então, não errem mais. Então, não errem mais. Então, não é? Eu vou usar o tempo. Ok, pessoal? Então, por hoje, nós conseguimos aprender um novo gênero, que é o editorial, embora ele também seja daqueles, dos argumentativos. Vimos as características, reforçamos a importância dos elementos coesivos, que a gente tem falado há várias e várias aulas e ainda não é a última aula que eu vou falar sobre isso. E refletimos sobre o uso do neste e nesse. Até a próxima aula.